Ah, eu não tenho dinheiro, eu nem vi. Contra quem agora? Contra quem? Punho de ferro. Ah, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Ó Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ao menos um dano eu tenho que dar nele Pelo amor de Deus Não vai ser perfect não Ai Au Droga Round 3 Eu sei que ele foi na cabeça Ai Au Ai Eu ganhei Agora eu acho que eu tenho dinheiro pra comprar aquela armadura Eu acho Era cento e quanto aquela armadura Não é lá Precisa de loading Meu Deus Pra trocar Não precisa de loading Meu Deus Deixa eu baixar assim Aqui 150 Tem um negócio marcando O que é isso? Tem um negócio marcando aqui Loading Ah Ah tá O negócio é recompensa Conquista Diz que abaixou aqui Pelo menos Tá Agora baixou Agora não é mais impossível Agora é Insano Pelo menos não é impossível Ué Você de novo Você de novo Ai Errei E eu desarmei E eu desarmei A espinho Acho que é a espinho Não sei Fica no chão Fica no chão Meu Deus Temos uma eternidade Esses loading Foi Até mais você alcançou um novo nível Seus valores foram aprimoradas Ok 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 Eu não quero Tem coisa pra eu comprar 11 coisinhas Aqui O que seria O que seria O que seria isso Deu olhada O primeiro item Encantado Está disponível Você pode Pressionar o ícone Abaixo Para visualizar A descrição São detalhado Ok 21 Eu não tenho dinheiro Por isso não Aqui está um negócio Eu já Eu não posso Tá liberado Mas eu não posso comprar Tem alguns Negócios Aqui Ok Por que Tem seis Marcando Seis Negócios Aqui Porque dá pra eu Comprar seis Nesse negócio Provavelmente De média Vai Louco Uau Que nome Que nome Outro Amor 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 ix Ai. Tchau, tchau. 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 Acho que esse foi o melhor nome que eu já vi até agora. É criativo pra caramba também. Criativo demais. Vamos lá. Vamos lá. Ai, ai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai desarmar a mãe, amigo. Toma. Toma. Você não tinha que me desarmar. Efeito de perplexidade. Eu continuo com... Ah, continuo. É, eu tentei... Você vai parar lá, mas... Não deu. Loud, hein? É, eu tentei... Até a próxima. Sim, man. É, eu tentei... Eu tentei... Eu tentei...